Galera palmeirense, grande vitória do nosso grandioso Palmeiras e o jornalista aí Chico Lang, que é gambá, tá feliz da vida com a vitória do Palmeiras porque automaticamente ajudou aí a gambazada aí poder se classificar. O Mirassol está com 14 pontos e a Inter de Limeira também está com 14 pontos e a gambazada tem 11 pontos. Mesmo se eles vencerem amanhã, fica um ponto ainda atrás de Mirassol e a Inter de Limeira e vamos secar. Amanhã é Corinthians e Ponto e Preta, vamos Ponto e Preta empatar ou ganhar da gambazada para eles não se classificar. Mas se vocês se classificar, queremos pegar vocês para eliminar vocês porque acham que porque empataram por conta da falha do Everton já são melhores do que o nosso grandioso Palmeiras. Olha o que o jornalista gambá Chico Lang falou, se liga aí, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, tamo junto e é nóis. Meus amigos, o Palmeiras acabou ganhando de 3 a 1 do Mirassol e ainda de virada, hein? Vejam os senhores, o jogo começou difícil, mas o Palmeiras através de toque de bola e muito sereno, né? Acabou virando a partida. O gol foi de Aníbal Moreno, de cabeça, depois foi Rafael Veiga de pênalti, voltou a bater pênalti bem e por último foi do Breno Lopes, um golaço, né? Lançado em profundidade, ele venceu 3 marcadores e bateu no canto oposto do goleiro Muralha. E gozado que esse resultado acabou ajudando o Corinthians, o Corinthians que tá na briga pelo Mirassol, no grupo do Mirassol, pra conseguir a segunda vaga do grupo. Porque o Bragantino venceu de novo, né? Tá praticamente classificado, agora fica uma vaga entre Corinthians, Mirassol e Internacional de Limeira. E o Mirassol perdeu, quer dizer, o Corinthians amanhã contra a Ponte Preta vai ter que vencer. O Palmeiras com esse resultado tá classificadíssimo, né? Pra próxima fase e agora é só alegria pro lado do Verdão e tomara que seja só alegria pro lado do Corinthians. Vamos ver amanhã quando tá pronto. E tenho dito!